O que nós chamamos de crucificação, é uma grande expansão de consciência. Não é nenhum ato da gente ser pregado na cruz daquele jeito. Então, crucificação é uma grande expansão de consciência e é uma etapa pela qual todos nós vamos ter que passar. Quando formos mais evoluídos, nós vamos ter que passar pela crucificação. Isto é, nós vamos ter que unir bem perfeitamente todo esse sentido da nossa existência material com o sentido da nossa existência espiritual. Quando nós estamos para ser crucificados, nesse sentido, nós teríamos que cuidar da nossa harmonia e do nosso equilíbrio com todos os elementos desta terra. Isto é, com a terra, com a água, com o fogo e com o ar. Isto tudo está ligado à cruz e é por isso que a cruz tem quatro braços. Então, para nós estarmos perfeitamente crucificados, para nós chegarmos a esta situação que nos permitirá dar um passo, Então, nós temos que estar em paz com tudo aquilo que diz respeito aos quatro elementos que se encontram neste mundo onde nós estamos.